Tudo bom, Cacaiada? Eu espero que você esteja uma arde bonita, igual essa lilacina variegata. Pense num trem bonito. É 700 tipos de casamento na hora. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Claudielli. E eu sou o Giovanni, a gente aqui do Paraná. Bom, gente, como vocês podem ver, aqui já estamos voltando à normalidade. Faz oito dias que o Giovanni está plantando a gavóide aqui e nunca mais termina. Eu estou desconfiada que ele não terminou ainda, não. Jesus, ainda tem gavóide para plantar, gente. Eu não aguento mais. É gavóide, é colorado, é lau. Olha só esse triozinho de gavóide, que bonito que ficou. Agora quem lembra como é que estava e como é que está agora. Tudo sem raiz. Olha, pesca e gavóide, liga. Olha aí, tudo sem raiz e parece que está com raizame. Bicha, nem liga. Dá risada da cara dos seis. Vocês lembram, gente, que ele falou que não ia cortar essa daqui porque ele tinha acabado de replantar, né? Daí, depois que a gente terminou o vídeo e tudo mais, deu a louca e resolveu cortar. E adivinha o que tinha acontecido, amor? Estava podre o Caule, mas olha lá agora. Já está no carolinão soião ali, só alegria. Daqui aos dias já erraiza tudo. Só para mostrar para eles, não é que ela está plantada no carolinão, tá, gente? É só um punhadinho ali, ó. Só para pegar na raizinha. Mais nada. A lau que ele cortou e tirou a haste e tudo mais também já está plantadinha. Diz ele, pessoal, que o que tiver com pedra tem raiz. O que está só no substrato, assim, sem pedrinha, é porque está sem raiz. Resumindo, 90% das minhas plantas, tudo sem raiz. Lá no carolinão, velho, só na espera. Então, a maioria do que está por aqui é sem raiz, pessoal. As varinha gata, ele diz que está pensando o que é que vai fazer, mas está meio com preguiça de mexer com elas aqui, ó. É, mas eu mexi em duas, mexi na Elke Horn. Ah, não, mas essas aqui você cortou, né, mesmo? E você quase morreu do coração. Ah, eu não estava interessada de cortar, mas daí eu vi que foi preciso mesmo fazer o quê, né? Agora as outras ali ainda não foi mexido, mas eu acho que tem que mexer. Pessoal, vocês lembram o dia da abertura da caixinha? O quanto essa planta estava desidratada? Com as folhas dobrando mole, ficou até a marca na folha, ó, da desidratação. E olha o quanto ela está dura, firminha agora. Ah, mas substrato é bom e Carolina só é outra conversa. A bicha firmou, está bonita agora. Eu acho que eu até vou fechar o contrato com o carolinão. É isso que eu estou querendo saber, você está sendo patrocinado por acaso que só fala da Carolina agora? Bem, capaz, Carolina é enjoado, não patrocina ninguém. Ah, Giovanni, olha aqui, você tem uma correção para fazer aqui sobre essas duas plantas. Vamos lá identificar a champanhe para vocês, a champanhada, tudo. Ainda me farta champanhe, mas aqui cortada, sem raiz, ó, peço que liga para vocês. Champanhe, ó, vamos lá de novo. Não, isso aqui é germain champanhe. Então, é germain champanhe, mas tudo da família. Germain champanhe, é tudo as que eu vou mostrar para vocês. É híbrido da Laui com a Romeu. Romeu, mostra a Laui para eles saberem quem que é Laui. É híbrido desse bicho aí com esse bicho aqui, ó. Cotar do Romeu. Olha lá. Saiu a champanhe. Então, aqui temos uma germain champanhe. Aí a correção para fazer, que eu chamei de pink, mas essa é a purple champanhe. Agora aqui, estiolada, que chegou agora esses dias, coitada. A pink champanhe. E agora aqui temos a white champanhe. E só está me fartando a red agora. Não, a gente tem a champanhe verde também, que está lá para trás. Está verde, coitado. Só porque é verde, está jogado por aí. Não, não está jogada não, senhora. Eu estou cuidando dela, seu mentiroso. Tadinha, gente. Aí até as coloradinhas. Cortou tudo. Gente do céu. Olha que coisa mais linda que está essa Antares. A bicha está crescendo, crescendo, numa velocidade que eu estou espantada. E a irmãzinha gêmea delas, gente, que vocês estão acostumados a vê-la sempre aqui nos vídeos. Estou desconfiada que está partindo, hein, pessoal. Essa daqui vai ser milagre se se safar. Giovanni já cortou ela. Ela estava com um probleminha no caule. E agora está sempre amarelando as folhas. Não sei não. Essa daqui, eu acho que a gente perdeu ela, infelizmente. Jesus, até choro. Olha só a coisa mais linda que estão essas Antares. Dá para ver que ela está sem saúde, comparando com a outra. Compare com a outra. Olha só a diferença que deu. Essa aqui está minguando, coitado. Já rebaixou as folhas. Fazer o quê? Mas aquela outra bichona lá está me dando três, bebê. Vou aumentar a coleção. Perco uma, ganho mais três. Não pense que é assim. Porque aí eu tenho mais duas Antares aí no pensamento de crescer essa Jaguara. Mas aproveitando que está passando o carro do ovo. Jesus, é só ligar o celular pronto. É o carro do ovo. É o carro do sonho. É o carro do óleo reciclado. Eu gosto mesmo. É do carro do sonho. Mas o ovo, acho que eu até vou parar. Esse vídeo passou lá 30 ovos. Giovanni, o que eu ia falar aqui é que todo mundo para de gravar para não ficar aparecendo o barulho do carro do ovo. Você disse que quer aproveitar o carro do ovo. Pois claro, está 15 real, 30 o ovo. Me contem aí quanto que está. Até o pessoal do Goiás me fale se o ovo é barato aí. Porque se o ovo for meio caro, eu já também não vou para o Goiás. Eu quero saber. Eu quero saber do preço das coisas. Mas eu gosto mesmo do carro do sonho. É o sonho de leite. É o sonho de goiaba. E lá, está aí tudo mais o carro do sonho o melhor que tem. Jesus, mas daí você compra aquele sonho murcho, velho. Parece que faz três dias que fizeram aquele sonho. Mentiroso. Deus que ajuda. Ô sonhozinho ruim. Mas pelo menos é baratinho. Dá para a gente enganar as lombrigas, né? E eu sei que vocês gostam de folia. Vocês querem é bagunça. Então vamos lá. Porque depois de dois vídeos. Um vídeo é de venda. Que vocês podiam ir lá ver para comprar, né? Olha só. Tem essa bichona. Foi a torcida. Coisa mais bonita. Jesus. Depois de um vídeo... Tem quantas dessas aqui no catálogo, Giovanni? Só tem uma. Se quiser ainda. Depois de um vídeo ainda de eu cortando o gavóide. Ninguém merece cortar tudo que é o gavóide. De certo que em 2027 tem raiz de volta. Eles reclamaram que foi um vídeo muito pesado. É, não foi pesado nada. Mas enfim. Olha, motoqueiro. Jesus, motoqueiro eu não gosto. Motoqueiro eu queria ter um cachorrão daqueles traçaiador. Era de voar, de motoqueiro. Tudo para cima. Não seja marvado. Eu não sou marvado. É o cachorro que é brabo. Mas chega dessa bagunça, senhor Giovanni. Vamos voltar para a nossa bagunça original dos vídeos, não é? Mas é só folia, então. Ué, hoje você já não está preparado com o teu cadernão dizendo que nem vai dar conta de tanto beijo que você tem? Fazer o quê, né? Tem que mandar beijo para esse povo beijoqueiro. Então pare de se enrolar, DJ. E passe logo essa vinheta. Começar logo essa folia mandando beijo para a fera. Ela é lá de Penha, Santa Catarina. Ela que tem a neta que chama Punk, né? Ela não falou nada. Mas isso é por minha conta, porque ela disse que é do Moarama. Olá, se ela é de Moarama, é coterrânea nossa. Então por isso que ela é GT boa. Giovanni, você não disse que você não é bicudo? Mas ela falou que é de Moarama. E daí eu gosto quando é aqui do Paraná. Ah, você gosta quando é do Paraná? Beijo para a Nilce. Ela é de Videira, Santa Catarina. Beijo, Nilce. Beijo para quem mais? Para a Daniela, lá de Barra Mansa. E aí, Daniele, Daniele. Por que será que as pessoas colocam E, I, E, A, U, U? Ué, para ficar diferenciado. Não podia ser do Daniela. Pronto. Por que o teu Giovanni com J? Porque o Escrivão era burro. E os pais mais ainda, né? Ontem que já se viu o Giovanni com J, mas tinha que ser mesmo um tapado, o orelha de gelo. É a tua exclusividade. Jesus do céu. Eu não vou nem pronunciar com J, que nome feio que fica. Mas um beijo para a Daniela, lá de Barra Mansa. Ela está mansa, lá no Rio de Janeiro. Um dia eu quero morar lá no Rio de Janeiro, nesses calorzão lá. Quero criar minhas gavóides tudo debaixo da cama. Vai ficar tudo bonito. Ah, vai ficar a coisa mais linda desse mundo, meu Deus. Olha, eu acordo amanhã cedo e falo, nossa, como cresceu esse gavóide. Só o miolo comprido. Está parecendo um cipó, cipó de São João. Quem conhece cipó de São João, fale aí nos comentários. Eu não conheço, só falei aí da toa desse nome. Mentiroso, de onde que você ia saber? Eu sei lá, eu ouvi alguém falar, de certo. Um beijo para a Adriana, ela é de Tubarão, Santa Catarina. Ela gosta rádio, você gosta rádio? Então, patrocina, nós, mulher. Está louco? Beijo para você. Beijo para a nossa amiga Raquel, aqui do doizinho, a dona das rádios. Estou esperando, viu? Não pensa que é assim, estou esperando. Cadê o patrocínio? Nada, né? Ei, Jesus, que salve. E ela falou que ela mora pertinho de Foz do Iguaçu, Giovanni. Mas que você não vai inventar de pedir para ela virar, como que é, patrocinadora da Muamba, que você fala? Raquel do céu, você mora pertinho. Pense no negocião de planta que você podia fazer. Você vai, atravessa o Paraguai, encontra um pranteiro lá e traz lá de fora todas essas plantonas caras, brutas. E ela tem que encontrar um pranteiro ainda. Isso é a coisa mais fácil de achar, meu Deus do céu, só debaixo de cada pedra tem um criador de escolhida. Ela falou e o Giovanni que não me venha pedir para virar a muambeira. De plantas importadas, mulher. Pelo amor de Deus. Chiquíssimas. Chiquíssimas. Claro ainda, mas tá bom. Já que você não quer ser muambeira, não seja. Tá perdendo oportunidade, né? Olá. Beijo para a Elisângela, é de São Paulo. Ela que... Ah, não acredito. Essa aqui é que deu um valeu demais de dois real. Eu fiquei tão faceiro. Joguei meu caderno, joguei a caneta fora, joguei tudo. Agora ele tá revoltado. Eu fiquei tão faceiro que ela deu para nós um valeu demais de dois real. Olha, que legal. Ganhamos um patrocíniozinho, dois real. Para a rádio. Já ajuda a comprar os pão, né? Pensei, olha que legal. Agradeci ela nos comentários, tudo. Fiquei feliz. Que bom coração. Que bom coração. Depois ela me manda outra mensagem que se eu soubesse, não tinha aceitado os dois real. Não vou lá fuçar, porque vai me dar muito trabalho que fique agora os dois real. Porque ela me pede para mandar abraço para tudo em São Paulino. Vocês que não estão entendendo que não são torcedor de jogador de futebol. Mas olha aquela aquela blue, 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 blue drago ali. Mostre para ele essas pontinhas que tá mesmo cortado, sem raiz. Eu não tô visualizando onde que ela anda. Liga, foi, daqui mais para o meu lado. Olha ela. Ah, ali achei. Olha, mostra as pontinhas. Eu até preciso olhar um pouco essa planta me acarmar aqui. Blue drago, povo. Olha as pontinhas disso aí. Isso aí não fala português. Você tá vendo, Raquel? É dessas coisas que eu tô falando pra você trazer pra nós. Consegui pra nós. É. Mas voltando aqui. Olha, até a cachorrada. Se a gente fosse tudo. Vou ver. Tem cachorro, né? Não adianta. Ah, meu Deus. Como é que é o nome da mulher mesmo? Que agora até me perdi. Manda beijo pro São Paulino. Você pedir pros corintianos. Manda beijo pro São Paulino. Você é desaforada, né? Pra vocês que são paulistas não estão entendendo, não é pros moradores de São Paulo. É pros torcedor daquele time de São Paulo. Oh, meu Deus. Um abraço pra vocês, São Paulino. Pronto. Você achou muita afronta, isso? quando vocês caíram. Ah, eu não quero mais saber de vocês. Pronto. E não me venha dar valeu demais pra dar beijo pra São Paulino, né, Giovanni? O Antônio... É. Não. Pera aí. Não. Vamos conversar melhor agora. Se você quiser me dar valeu demais. Eu mando beijo pro São Paulino. Não tem problema. Nem que seja de má vontade. Nem que seja de má vontade. Que nem eu fiz agora. Já tá hoje. não me faça isso, homem. E vamos lá acudir porque ele tá com a mangueira. E é perigoso. Aproveitando que nós estamos falando em patrocínio aqui, brincando e coisa e tal. E eu já pedi pra vocês uma vez. Eu pedi mais uma vez. Vamos lá ver o canal do Largo. Quase doce Lardo. Nossos amigos Mari e Mário. Meu Deus, eles são gente boa. Fazem um pouco de tudo. Eles são meio ficcionados no tar da Xopi. Eu não sei porquê. Parece que eles têm uma tara com a Xopi. Uma gastação, né? Que Deus o livre. E eles indicam uma coisa coisaiada legal pra comprar lá, gente. Isso, vamos lá ver. E eles mexem com horta também. Mexem com suculenta. Eles mexem um pouco de tudo. É desses canares, como é que chama? Que mexe com a coisarada tudo. Sei lá como é que chama esses canares. Eu não sei, mas eles mostram tudo quanto é coisaiada que eles estão fazendo na casa, no jardim, nas suculentas, nas outras plantinhas. É um canal bem diversificado, pessoal. Vamos lá, dê uma força pra eles monetizar esse canar deles. Deus o livre antes que eles desistam. Se eles desistirem, eu vou ter que pegar a minha cinta e lá dar uma encintada neles. E eu não quero partir pra ignorância, que eu sou a pessoa da paz. Ah, você não quer partir pra ignorância? Não quero. Então, é o canal Lar Quase Doce Lar. Não vai deixar o link aí pra vocês irem dar uma olhada. Da Maria e do Mário. Isso. Uns amores de pessoas. Um beijinho pra vocês dois. Pronto. E agora, olha aí. Pronto. Eu já tava bom. Tava bom, ficou ruim de novo. Quando eu começo a me animar, na hora que eu penso, hoje sim vai ser uma coisa que é uma maravilha. E pronto. O que eu leio no meu caderno? Olha aqui. Mostra pra eles os meus garanchos aqui. O que é que tá escrito bem aqui no meu dedo aqui? Irlanda. Eu não acredito. Filhos, planta, não fique aí. Seu povo fica tonto. Eu não acredito que você veio aqui mostrar a Irlanda. Tá, eu só relevo a Irlanda. Todo mundo sabe que eu só relevo a Irlanda porque ela é sabe de onde? Da onde? Fale, dona, também. Do Goiás. Que se não fosse o Goiás, Irlanda, eu escolhi a você. Mas a nossa amiga Irlanda ela quer que eu mande um beijo pro marido dela, Alessandro, e pros filhos. Porque ela diz que tava tembosa agora esses dias. Esses dias não. Já faz bastante dia. E eles cuidaram bem dela, né? Então, aí, diz que eles são os amores. O melhor marido do mundo, o melhor filho do mundo. A controvérsia, né? Todo mundo fala isso. Mas tá bom. Então, um beijo pra vocês que cuidaram bem da Irlanda. Olha, eu não vou ser mardoso, viu? Olha, Irlanda do céu. Então tá pronto. Foi, Irlanda. Calma lá. Eu acho que tinha mais homenagem da Irlanda aí. Não tinha, não? Se aparecer aqui na minha lista, eu falo devorte. Mas era só isso. Era pros filhos e pro marido que cuidaram bem dela porque ela tava com dentro. Ah, então tá bom. Tá bom? Jesus amado. Agora até você perdeu tudo pensando que tá faltando. A gente faz Santina lá de Tatuí, São Paulo. Ô, Santina, tem muito Tatu aí. Tatuí, né? Tatu aí. Será que tem muito Tatu lá? É um bichinho legal o Tatu, né? Foi uns buracos. Quem que não gosta do Tatuí? Será que ela caça Tatu? Não, não pode. Tem que ser coitado capaz? Coitado, coitado. Mãezinho. Se eu subir aquela caça Tatu, vou lá dar uma surra de chinelo havaiano. Mas hoje você tá muito agressiva, ameaçando os outros. Dê cinta, dê chinelo, não sei o quê. Estou com o meu chinelo havaiano que tá remendado com prego. Quem nunca remendou chinelo havaiano com prego, me conta. Pra doer mais, pra bênção. Um beijo pra Conceição de Linhares, do Espírito Santo. Ela quer que mande um beijo pra neta Maria que fez um aninho, dia 29 do mês passado, agora. Meu Deus, pare de mexer com a minha ébone. Deixa quieto, coitado do bicho. Já não tem raiz, ainda tem que ficar arrancando. Eu tava mostrando pra eles que tá cortado. Ô, Giovanni, agora é o momento que vai ficar registrado pra netinha dela poder olhar daqui 10 anos esse vídeo e saber que a gente mandou um beijinho pra ela e você atrapalha tudo vindo fazer esse brigueiro por causa da ébone. Mas você me arrancando, minha... Cadê a hora da homenagem bonita, Giovanni? Mas pense, essa rádio falida nesse folhedo que a gente faz, como é que vai fazer a homenagem bonita? E ela que se contenta e depois a avó mostra pra ela esse vídeo daqui uns 10, 15 anos e ela vai ver o folhedo que foi quando ela tinha um aninho e nós mandamos um feliz aniversário. Vai ser um feliz aniversário mais virado numa folia que ela recebeu na vida dela inteira. Garanto, aposto. Mas a gente mandou parabéns no primeiro aninho de vida dela. Ó, que bonito. Um beijinho pra você. E vai ficar pra posteridade. Ó, e só se o YouTube for a falência, porque essa rádio vai falir logo. Ah, mas não vai mesmo. Daqui 10 anos é sucesso. Jesus, mas sonha demais. Meu Deus do céu. No oferecimento Jardim Arte Suculente Foiage que por sinal faz tempo que não mostramos foiagem. Foiagem no frio fica feia, né? Para de dizer feia pra meus plantos. Foiagem feia, né? Enfim, no oferecimento Jardim Arte estamos aqui com essa rádio do YouTube, rádio mais falida, mais folienta, mas sem noção de toda a internet. Jesus, é só vocês mesmo cacaiada pra gostar dessa folia. Meu Deus do céu. Até eu fico admirado. Mas agora vamos mandar um beijo pra nossa querida Má. Ele lá de gravata aí. Gravata aí. Gravata aí. Ó, se você quiser comprar gravata, é aí que tem. Um dia ela tinha comentado que queria voltar pra São Paulo, que até era na tarde. Ela, porque diz que tá chovendo muito no Rio Grande do Sul, mas agora já não quer mais voltar. Tá, tá uma folia. Porque diz que agora o São Paulo tá fumacento. Meu Deus do céu com você, Má. Agora ela não quer saber mais de São Paulo. Não, olha, você se descida. Jesus, cuidado com a minha plantinha com esse casacão aí de urso polar. Você é escandaloso, eu não tô encostando em nada. É um calor aqui e ela vestindo um carro. Aí, ó, aparece um urso polar. Calor, tá maior frio. Olha aqui, ó, de manga curta, um frio. Onde é que tá frio? Meu Deus do céu. Mas então, beijo pra você, Má. Beijinho, Má. Uma hora tá esfumaçado, outra hora tem chuva. Faz parte. Esse Brasilzão nosso, olha, não é só o Brasilzão, é o mundo inteiro. Tá complicado. É só Deus pra ter misericórdia. É só Deus mesmo pra ajudar nessa casa. Mas vamos continuar, né? Fazer o quê? Temos que seguir. Olá, então foi o beijo pra Má. Agora um beijo pra Marilei. Ela é de Criciúma, Santa Catarina. Já avisando, já vou avisar, não sei se avisei antes, vou avisar de novo, Catarinada. Eu não gosto de fruto do mar. Não adianta me vir com essas histórias de fruto do mar, tá? Ó, você vive pedindo patrocínio. Agora eles querem te patrocinar com frutos do mar. Você não quer? Não quero. Não quero. Deixa pra lá os frutos do mar. Então pronto. Já foi o teu beijo, mulher. Agora um beijo pra Luzia. Adivinha de onde é, Luzia? Do Goiás. Acertei? Acertou. Olá, beijo pra você, Luzia. Lá em Trindade, no Goiás. Beijo. Ai, Zundio, ainda vou morar no Goiás. Meu Deus do céu. Diz que é bom demais o Goiás. E um beijo pra Diná ou Dinai. Não sei. Foi assim que eu escrevi. É assim que vai ficar. E ela também é lá do Goiás. Ô, Goiás. Mas é tão bom falar Goiás. Mas eu gosto tanto de falar Goiás. Eu tô percebendo mesmo. Agora, gente, a Marta, que é lá dos Minas Gerais. Não, vou deixar a Marta pra depois. Vou deixar a Marta pra depois. Você deixa pra depois e a gente esquece e quer ouvir. E deixa a Marta pra depois. O antes quero mandar um beijo. Beijo não. Porque ela diz que não é beijoqueira. Ela não gosta de beijo. Jesus. Ela não é bicuda. Igual eu. Não é bicuda também. Ela diz que um abraço ela vai aceitar de bom coração. Então, e olha, ela é lá de Portugal. E eu gosto de mandar coisa pra Portugal porque vocês sabem, né? Lá vem. Lá é a terra do Cristiano Ronaldo. E vai que a pessoa vai e me encontra o Cristiano Ronaldo lá e fala pra ele dos meus gavóides. E o Cristiano Ronaldo vai e tira umas fotos, uns vídeos, sei lá, umas colagens com as minhas gavóides. E aí vende meus gavóides. Meu Deus do céu. Ele vai vender tuas gavóides. Claro, garoto, propaganda dos meus gavóides. Pois ele não foi garoto propaganda daquele produto pra piolho. Quebrou tudo pra piolho. O Red Shode. Anti-caspa, rapaz. O Red Shode é produto pra piolho. Se o homem pega e faz lá uma coisa pra produto pra piolho, olha que é, olha, é piolho, né? E ele dizer que é piolhento. O que que custa? Ele pegar e tirar uma foto com um gavóide meu e divulgar. Ah, meu Deus, já pensou quantos milhão de escritos do Cristiano Ronaldo com o meu gavóide? Meu Deus do céu. Eu quero saber o quanto que vai te custar você pagar pra ele. Não, imagine custar nada. Imagine ele com esse gavóidão aqui, ó. É um orgulho pra ele? É um orgulho pra ele. Tá louco. Mas então, Anabela, um abraço pra você, minha querida. É lá de Portugal, da terra do Cristiano. Já sabe, encontrou o Cristiano, pode conversar com ele. Voltando aqui pro Brasilzão, velho, olá. Marcita, mano. Marcita, olha só o nome dela. Será que é Marcita mesmo? Você vai ter coragem de ficar implicando com o nome da mulher? Mas eu não tô implicando, eu só queria saber. Você é Marcita mesmo, se não é só Márcia. Ela quis dar uma enfeitada, mas ela é de Valença, RJ. Diz que é lá no interior, no Vale do Café. Olha lá, era bom de morar, né? No Vale do Café. É quente, interior, pouca gente e tem café. E eu gosto de um café. Olha lá em café. Olha, não é da cor de um café, essa prantinha? Coisa bonita. E em prantinha, que parece um café, mas aí essa eu tenho que contar pra vocês. Jesus, amado, no oferecimento, jardim e artes, suculentos e folhagem. Nessa rádio falida. Diz que nós vamos estrear um qualquer hora, um tarde news, qualquer coisa, mas isso é pra depois. Mas já que é news... Ah, vai ter novidade. Mas já que é news, olha, essa eu tenho que contar agora, esses tempos, eu vi lá uma coisa, lá num lugar, que a pessoa falando assim, põe isso aqui na tua planta que ela vai explodir de beleza, de flor. Meu Deus do céu, mas se eu sair na hora, como é que eu vou pôr um troço na minha planta que ela vai explodir de flor? Já pensou eu com esse gavoidinho vermelho ali? Daí coloca o tarde ou coisa lá e ela se explode tudo e vira só em flor. Nossa, explodir, mas é uns tarnos... Eu nem quero isso mesmo, né? Mas é uns tarnos cric bait que fala, né? Deve ser cric besta, né? Porque, olha, vai explodir. Meu Deus do céu, que minhas plantas se me explodem essa pretinha ali. É pra ficar atrativo, né? Pra as pessoas querer, né? Mas é enganação, não vai explodir nada. Porque senão as pessoas não vão olhar. Faz aquele produto, tudo, contem pra mim aí nos comentários, se vocês já não testaram todos esses produtos aí que falaram que vai explodir em coisa, e tá, e crescer. Quanto é pra mim se funcionou? Deu cinco, flor, mala acabada, olha lá, cedeu. Explodiu de bebês. Explodiu de bebê, meu Deus do céu, já pensou? Minhas gavóides explodissem tudo, de uma virasse dois mir bebê cada um. Mas é cada conversa fiada também que eu sou obrigado a escutar, que até me perdi. Eu acho que agora eu vou ter uma conversa de perto com a Marta. Sabe de onde é que é a Marta? Do Goiás. Não é do Goiás. Ah, louca, agora você me pegou. Não é do Goiás, ela ficou brava comigo, que diz que, eu não sei se foi a Marta, foi alguém que disse que eu intimido as pessoas de comentar porque eu fico falando do Goiás. Mas não é, é que o povo do Goiás, o povo do Goiás, é recanhol, agora você ainda fez eu ameaçar dizer que ela era do Goiás, Giovanni, olha só como que você faz as coisas. Viu só, mas é ela que se muda lá pro Goiás. Mas sabe o que que é, Marta? É a Marta lá do Minas Gerais. É que o povo do Goiás participa. Você falou que não tinha beijo pra mim, mas não tinha mesmo. Outro dia não tinha nenhum mísero beijo. Sabe por que que eu acho? Que é porque você é do Minas e daí o povo do Minas tem muito canar de planta no Minas. É, vocês estavam vendo o canar de planta dos outros mineiros, aí vocês são bairristas. E perderam. Daí vocês esqueceram de pedir beijo aqui na rádio, né? Eu não posso fazer nada. Mas pra quem que ela manda o beijo? Eu até quero, eu até quero ir pra Minas um dia, mas eu quero achar uma cidade que não tenha suculenteiro, porque o lugar pra ter suculenteiro tá no Minas Gerais. É no Minas. Não, ela só pediu beijo, só. Mas já que tamo na Marta aqui do Minas, vamos pra mais mineiro aqui, ó. Será que tem aí, Marta? Eu não sei se vai ter mineiro, porque eu tô falando que vocês são meio devagar. Olá, um beijo pra Zilá. Na Zilá, que é o Corujão? Eu não acho que não, não me lembro. Eu não lembro mais nada. Eu sei que a Zilá, você errava tudo o nome dela e ela fica louca da vida de dizer errado. Fica louca da vida? E ela quer que eu mande beijo pro marido dela, que agora eu vou errar também, que é o Idácio. Idácio, ô, Idácio, meu sentimento, tá? Por que meu sentimento? Porra, Idácio? Giovanni, maroto. Idácio? Para de fazer assim pro nome dos outros. Meu Deus do céu, a brincadeira se a parte é um abraço, meu querido. Você também, Zilá. Zilá. É Zilá? Marvado. Mas vamos ver, você chama o mais mineiro, então? Será que tem? Você não acha nada nessa folheto, oi? Que bonito esse cutiledão, cheio de bebezinha. O que será que eu fiz? Que ele explodiu de mudinhas? Esplodiu. Ah, você usou um produto aí desses aí, ó. Eu não, olha lá, tá tudo cortadinho, eu só cortei, fiz a poda, olha ali, ó. Três anos, esse caco velho não cresce, meu Deus do céu. É, o Jesus amado. Vamos lá, um beijo pra Margarita, não, pra Margarita não, Margarita eu vou mandar depois, mas olha lá, não tem mais mineiro. Aí, tá vendo, Margarita? Já acabou. O que eu faço? Um beijo pra Ana Lúcia, ela é de Poços de Calda, lá em Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, velho. E não tô achando mais mineiro, Martão, se eu achar depois, aqui nessa folia, eu mando, tá? Mas não é culpa minha. Um beijo pra Clesi, ali de Juí, Rio Grande do Sul. Ela disse que ama planta, nós também amamos planta, né? E nós amamos planta também, Clesi, um beijinho pra você. Só um pouquinho que nós amamos, nós temos poucos cacos, mas vai fazer o quê, né? Tem um ou outro aí. Tem um ou outro caco. Agora um beijo pra Sueli, ela é de Niterói, Rio de Janeiro. Não, Niterói não quero morar, tá? Fica na beirada do mar, deve ter bastante fruto no mar, não gosto, tem muita gente, não quero, quero ir pro interior, morar num buraco de tatu. Olá, olá. Olá, meu Deus do céu. Tem bebê, dando bebê, eu mereço mesmo. Coisinha linda. Um beijo pra Vitória, ela é de Salvador, mas ela falou que é pra mim ir pra Bahia do mesmo jeito, em vez de eu ir pra Salvador, é pra mim ir pra Santa Bárbara, que fica na Roça, bem longe da cidade grande. É, então, aí ó. E assim que você gosta? Assim que eu gosto, bem longe do povo. Então, quem sabe, um dia a gente vai pra Bahia, né? Santa Bárbara. Um beijo, Vitória, Vitória. Mas é perdido com essas anotações. Meu Jesus. Deus que ajuda. Você viu que eu não pedi nada pro povo hoje, né? Não cobrei nada. Hoje você não tá pedão que no Instagram que tá acontecendo. Não, abandonei, eu desisti. Carça de Pachuor, que isso deve ser quase de graça. Um abacaxi. Isso, olha, qualquer um compra em qualquer lugar. Então, o que é pobre teus pedidos? Um doce de leite. Um queijo? Umas bolinhas de piqui. Mas nem isso me mandam. Eu não abandonei vocês. Mas um momento curiosidade. Curiosidade que eu digo é porque eu ando fuçando aí, vendo as coisas, procurando coisas pra contar pra vocês. Aí vi... Ah, fofoqueiro. Claro, eu gosto de contar as coisas pra eles. Não é fofoca, é verdade. Mas aí vi por aí dois mil e setecentos canais falando de sete mil e oitocentas plantas que não gostam de água, que eu dei água. Olha lá com o cadernão. Olha eu aqui, gente. Olha lá, tô até lendo. Oi, como é que vocês estão? Tudo bom, cacaiá? Mas olha, planta que odeia água, me fale a verdade, vocês têm planta em casa, mas nem que seja um capim vocês têm em casa. Vocês já viram uma planta que não gosta de água? Daí me coloca lá plantas que odeiam água. Meu Deus do céu, odeio. Olha o tipo da palavra. Ainda é uma palavra forte, né? Meu Deus, mas até capim gosta de água. Você imagina as plantinhas nossas. Ah, o Reginaldo, velho, tá que tá espetado. Os mortes mesmo me perguntam do Reginaldo. Tá bonito o Reginaldo. Ele tem que viver tirando semente do Reginaldo porque não tem quem lide. Por isso que se espalha capim que nem traça. Não quero fazer mudo de Reginaldo. É só um que eu vou criar por culpa do cê. mas tá louco, gente. Como é que pode falar que uma planta odeia água? Isso é um absurdo. Nem o Reginaldo não vive sem água. Pega um planta desse aí, ó, e joga lá no deserto do Saara. Quero ver se dura dois dias. Mora tudo seco, esturricado. Pelo amor de Deus, planta que odeia água. Meu Deus do céu, se for você que é uma planta e eu odeio tomar banho. Só deve ser isso. Tadinha das plantinhas. Pranta e não gosta de água, mas voltando. Pronto, passou já o momento de curiosidade que eu queria falar pra vocês e que não caia nessa história de planta que odeia água. Tudo planta gosta de água. Umas gostam de viver bem encharcada, outras gostam de viver mais sequinho. Mas tudo elas amam água, tá? Água é vida. Água é vida. Ainda mais suculenta, porque você é cheia d'água dentro. Meu Deus do céu. Seguindo aqui, um beijo parzira de Vitória no Espírito Santo. E eu acho que já tinha até mandado, porque a Irlanda me atrapalhou, mas foi mais de uma vez, parzira. A Irlanda te atrapalhou? A Irlanda me atrapalhou. Agora, um beijo pra quem mais? Olá! Pra Ana, de Porto Feliz, São Paulo. Porto Feliz, deve ser bom morar no Porto Feliz, né? Pois é tudo feliz. Ela que tá mandando um beijo pra você. Mas, Edson, muito obrigada. Um beijinho pra você também. Diz que adora a tua risada. Ah, começou com isso de novo. Mas o povo gosta. Gosta. Eles estão me tirando sarro, mas tem hora que eu me descontrolo. Nesse vídeo, ficou uma risadeira triste. E a Ana, ela tá mandando beijo, então, pra Claudielle e tá mandando beijo pro esposo dela, o Edão. 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 Giovanni, mas você é sem graça, né? Deve ser Éder, né? Daí chamam ele de Edão. Você é grande homem de certo. Um beijo pra Margarida e pro Márcio. Eles são lá de BH no Minas. Ah, minerada veia. Brejo e abraço. Brejo, Giovanni. Brejo. É, brejo pra vocês. Lá do Minas. Agora, pra quem mais? Pra Salete de Joiville, Santa Catarina. Outro beijo pra Aida, do Rio das Ostras. Ih, já me lembrou de Fruto do Mar. Lembrando, eu não gosto de Fruto do Mar, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo. Um beijo pra Aida, lá do Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Beijo pra Aida. Nem teve beijo, Aida. Não teve o quê que não teve? Eu tava indo dizer pra você que não teve beijo pros Catarinos hoje. Teve um monte, você que não prestou. Será que eu tava desfocada, focada só nas imagens? Mas claro, teve um monte beijo pra Santa Catarina. Dá um beijo pra todo mundo de Santa Catarina, meu pessoal. Maravilhado. E agora, um outro beijo especial pra Maria de Lourdes, lá no Portugal. Já sabe, né? Cristiano Ronaldo... Você tá esperando por isso. Claro, tô esperando o meu sonho. Eu tenho dois sonhos agora, depois que eu... Ó, você mostrou essa ébone aqui? Olha aí, ó. Mas eu já mostrei ela uma vez? Mostra de novo. Eu já tive o filme dela. Agora eu só tenho dois sonhos depois que eu conseguir essa ébone aí. Um é que o Cristiano Ronaldo venda a minha escravoide. Que o Cristiano Ronaldo venda a tua escravoide. É. Vender tudo, eu vou ficar milionário. Ah, então um beijo pra Maria Lourdes, lá de Figueira da Foz, Praia de Quioz, Portugal. Se você encontrar o Cristiano, já sabe, né? O sonho da minha vida é o Cristiano vender meus gabóis. Tá bom? Então, acho que é isso. Vamos encerrar essa rádio do YouTube por hoje. Acabou-se tudo, a beijaiada, graças a Deus, o meu Jesus. Enfim. E agora é começar a lista pro próximo, né, Giovanni? É, porque vocês já sabem. Comenta, compartilha, curta. Vocês sabem que eu não sou bicudo. Então, quem quiser, beijo, abraço, folia aqui na rádio do YouTube. Já sabe, deixa nos comentários que nós anotamos no meu caderno aqui e daí nós fazemos essa folia de sempre pra vocês aí brincar e se divertir junto com nós. Mas vocês têm que participar. Se não tiver os pedidos, se não tiver os beijinhos, reclamações, não tem rádio do YouTube, pessoal. E vamos encerrar aqui com os bercinhos, que a parte é feia, mas é bonito pros nossos olhos. Olha aí, pessoal, que coisa linda. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.